está filmando ai vamos aqui antes de... vamos preparar aqui a agulhada logo botar aqui o tirado e botar vinte ui na seringa de suringa mais uma vez botar vinte ui o que eu apliquei ontem eu senti que tinha uma diferençazinha ali mas botar mais enquanto ela estiver doente tem que aplicar né ela está doente tem que aplicar não adianta vou parar de aplicar quando ela sentir que ela está bem melhor tem umas que ficam boa melhor eu paro de aplicar depois volta não dá vamos ver dá uma balançada com esse negócio tá muito bem o que você fala já ficou preto já ficou preto não tem como correr né olha o elástico está aqui vida de galinheiro não é fácil eita é não dá para ouvir para o outro na bichinho aí vai ai 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 é ai não 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 é Vai ficar boa, fé em Deus. Vamos lá. Vamos ver como ela vai reagir, né? Vamos ver como ela vai reagir. Vamos aqui, né? A siniga já foi. Né? Agora, deixa eu botar até os meninos aí. A tarde eu dormi. Pé em Deus. A gente não é veterinário, é criador. Aí tem que usar habilidade. Sempre assim. Tem que usar sempre habilidade. Vou dar logo umas gotas de... Tem que usar habilidade de chutar aí. Vou... Ai... Vou dar logo umas gotas de... que tá boa. Porque... um... 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 dois... Caba, rapaz. Cabe? 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 que é pior, né? Esse pano aqui tem que estar lavando. Pessoal tem que ver. Olha... Ai, ai... Esse é médico cirúrgico. Vamos lá. Vamos... Na guerra. O bichinho fedalento, viu? O bichinho fedalento. Dói, mas... Tem que exprimir, essa porra. É, meu. A doação da cura da vida. O bichinho fedalento. A doação da cura da vida. Todo mundo só diz. Mata logo, mata logo. Não vou matar, não. Pai em Deus eu não vou conseguir. Vai ficar boa. Vamos lá. O álcool. Álcool é bom. Álcool... Desinfeta. Vou botar a pomada. Senti que hoje... Tava menos inflamado. Tinha menos pus. Onde tinha pus, viu? Onde tinha? Mas hoje tinha menos. Tinha muito pus, não. Acho que a pomada, e o que eu apliquei também, foi bom. Foi bom. Agora vamos aplicar a pomada. É, tem que... Trabalhar. O outro olho não vou aplicar, porque... Pra ela poder ver. Deixa eu botar com o olho. Não vai poder ver. Entendeu? É, minha bichinha. Se eu mandar você abrir o olho, você não vai abrir. Aí tem que meter na tola. Entendeu? Tem que meter na tola. Já botei tudo que eu trouxe. Né? Tô tranquilo. Nem... Ainda tem... Um milhozinho aqui... Mas já deram... Enche o papo de milho. E agora... Colocar ela lá, né? Olha aí ó... O de cá está aberto. Vamos ver como ela está Vai dar tudo certo Acabou ali Vou de lá o outro olho Não vou nem mexer Porque não vai ficar cego de vez Não dá certo Pomada e o tiladem Eu acho que está indo bem Está indo bem O tiladem E a pomada Agora eu vou Levar para lá Isso aqui Lavar a seringa A pomada Acho E vou velar as outras galinhas Porque se não Não me pego Tem que Vocês vão me botar agora a comida para as galinhas Não me botei Vou olhar lá Mas está tudo bem Vou ver as novidades Né pessoal Aqui ó Vocês Vai lá Está vendo pessoal como é que está lá Ela Está respirando Vai ficar boa Eu senti que hoje Eu senti que hoje vai ser bem melhor Não ficou aquela Cara cheia de pus Nem mais Né Mas tarde vai estar bem melhor Aí eu vou botar milho no papo dela Vou limpar o olho dela e botar mais pomada Né E o limão também né O limão ajuda Vou trazer mais limão Mais limão Para aplicar no papo Para lavar o olho dela Né Tem que botar Tem que fazer as coisas né Tem que fazer as coisas Não vou ficar só de olho né Não vou ficar só de olho não Vai dar tudo certo E se Deus quiser Vocês vão ver essa galinha aí Bonita Gorda Eu quero botar ela com um galo ali de raça Tem um galo ali que eu quero botar com ela Entendeu Fé em Deus Ela já botou muito ovo Franca boa aí Né Ela tá ali tranquila Deixa ela descansar Deixa ela descansar Olha lá Deixa ela descansar que vai dar certo Né Já vai suportar o que essa galinha já suportou Valeu pessoal Até a próxima hein Segura a onda aí viu Faça seus comentários aí no vídeo Etc e tal viu Valeu mano velho Aqui não tem negócio de mentirinha Pipipi Não Aqui é real Tudo é real Hehehe Hehehe Tchau.